A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E quem nos deixou, minha gente amiga, foi Sinara, do quarteto em si. Faleceu hoje 78 anos no Rio de Janeiro. Pois é, minha gente amiga, cantora Sinara, do quarteto em si, faleceu 78 aninhos, terça-feira hoje, dia 11 de abril, de insuficiência respiratória. Ela estava internada no Hospital Prontocor, da Tijunca, Zona Norte. Pois é, ela e as irmãs Siva e Silene e Sibeli formavam o grupo vocal criado em 1964. Ainda não há informações sobre o velório. A artista foi internada para uma cirurgia depois de quebrar o fêmur na semana passada. Durante a recuperação, ela teve complicações no quadro de saúde por conta de uma pneumonia. O grupo musical emitiu uma nota de pesar, lamentando a partida da artista. Tem artistas, minha gente amiga, que a gente jamais vai esquecer. E Sinara, com certeza, é uma delas. É um desses artistas. É uma artista simplesmente incrível, a voz suave. Então, gente, é com muito pesar que a gente informa aí. O falecimento de Sinara, integrante e fundadora do quarteto em si, nos deixou hoje, dia 11 dos 4 de 2023, terça-feira pela manhã. Que Deus conforte, né, minha gente amiga? A família, os amigos, os fãs, fica sempre aquela lacuna. As lendárias baianas, nascidas em Ibirataya, vieram ainda jovens para o Rio de Janeiro, com desejo e o sonho de uma carreira musical. Juntas fundaram o quarteto em si e iniciaram aí uma longa trajetória musical, minha gente amiga. Com apoio do cantor e compositor Vinícius de Moraes, elas começaram a interpretar grandes compositores do cenário nacional e eram carinhosamente apelidadas de baianinhas. Junto com Sibeli, Sinara interpretou Sabiade, Tchonjumbin, Tchonjumbin, e Chico Buarque também, né, no histórico aí, Festival Internacional da Canção de 1968, no Maracanã, Nanzinho. Sinara de Salete Faria, a Sinara foi cantora, arranjadora e compositora. Recentemente, ela havia usado as redes sociais para relembrar o início da carreira. Abre aspas, Éramos as quatro irmãs grudadas na mãe e cheias de sonhos, quase todos realizados, e garanto que não foi por pura sorte. Tenho orgulho do nosso talento nato. Fecha aspas, escreveu ela. Isso é que é autoestima. Isso é que é Sinara. Pois é, verdadeira, claro, verdadeira, talentosa. Uma relação afetiva, muito forte, né? Ele era um doce de pessoa também, né? Tem isso. Meu Deus do céu, você agora cavucou o negócio aqui. Papai, né? Papai tinha essas histórias de Sibeli era a lua, Siva era uma deusa... Siva era a deusa da destruição. Morre logo a Siva. Era uma deusa indiana da destruição. Sinara é o nome de uma planta que faz bem ao fígado. Inclusive, tem um remédio chamado Epacinara. Olha só. É, que é bom para o fígado. E vou te falar... A Sirene também é a lua, a Sirene, sei lá. Tá parado. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo, escondido em um choro e canção. Por estar na sua presença, meu prezado rapaz. Mas você vai mal, mas vai mal demais. São dez horas, o samba tá quente. Deixa a morena contente, deixa a minha sambar em paz. Eu não queria jogar confete, mas devo lhe dizer. Cê tá de lascar, cê tá de doer. E se vai continuar enrustido, com essa cara de marido. A moça é capaz de se aborrecer.